Ainda sinto o teu cheiro ao amanhecer Eu sem você as noites são tão frias Preciso me conter Te vejo no espelho Te vejo em todo lugar Eu sinto o meu sonho contigo Preciso te encontrar Meu amor Por onde andarás? Será que ainda sente saudade Da nossa forma de amar? Bora cantar o livro assim, ó! E onde estás? Traz de volta esse amor A saudade batendo no meu peito A minha paz acabou E onde estás? Por onde andarás? Quero te encontrar O meu amor Ainda sinto o teu cheiro ao amanhecer Eu sem você as noites são tão frias Preciso me conter Te vejo no espelho Te vejo em todo lugar Eu sinto o meu sonho contigo Preciso te encontrar Preciso te encontrar Meu amor Por onde andarás? Será que ainda sente saudade Da nossa forma de amar? E onde estás? Traz de volta esse amor A saudade batendo no meu peito A minha paz acabou E onde estás? Por onde andarás? Quero te encontrar Oh meu amor Oh meu amor Andrazinha ao vivo Vamos ver mais uma que é ao vivo assim, ó! Chama! Chama! Machuca! Andrazinha! Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra cor dos casais que se amam E amores mal resolvidos É curando os apaixonados Estou com orgulho Estou com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Pra falar de amor Pra falar de amor Olha nós aí Corações magoados Corações magoados Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Cada um pro seu lado Agora somos seis Corações magoados Corações divididos Corações divididos Pra todos casais que se amam E amores mal resolvidos É curando os apaixonados Estou com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todos casais que se amam E amores mal resolvidos É curando os apaixonados Estou com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Chora não, bebê André Nascimento Música nova É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela puxa Vem deslizando Vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede mais Não para não, meu bem Vem sentando gostosinho Pô pai Vem jogando de latinho Vem deslizando Vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede mais Não para não, meu bem Vem sentando gostosinho Pô pai Vem jogando de latinho Vem deslizando Vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede mais Não para não, meu bem Vem sentando gostosinho Pô pai Vem jogando de latinho Vem, vem É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca Pô pai Pô pai Vem jogando de latinho Vem deslizando Vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede mais Não para não, meu bem Vem sentando gostosinho Pô pai Vem jogando de latinho Vem, vem Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você mulher Mas meu grande amor Vai me perdoar Como fui magoar O meu grande amor Como fui perder Você Bora cantar, senhor Ô divana Ah, mate O danado Oh, oh, oh H menor Segura o copo Segura o copo É raro, é humano Foi eu quem errei Mas o pé não foi feito Pra quem sabe dar Mas eu tenho a certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou botar pra tudo Que era meu E ao cruzar o portão Sei que vou chorar O divana O divana Ah, mate O danado Oh, oh, oh H menor L'amor Que bom rever você Meu amor L'amor Que bom sentir você Divana Divana Ah, mate O danado Oh, oh, oh H menor André Nascimento Música Música nova Assim você mata o papai Zanhã Oh, delícia Você me encontrou E me fez assim viver Com todo seu carinho Eu quero amar você Assim como as estrelas Seu sorriso é o céu Eu quero ir com você Sem você não sei viver Agora me abandona E me diz que não me ama Sem você não sei viver Sem o calor da nossa cama Você quer matar papai zanhã Você quer me destruir Me ferindo Eu quero é ficar contigo Não quero amar-te como amiga Você quer matar papai zanhã Você quer me destruir Me ferindo Eu quero é ficar contigo Não quero amar-te como amiga Música Música Você me encontrou E me fez assim viver Com todo seu carinho Eu quero amar você Assim como as estrelas Seu sorriso é o céu Eu quero ir com você Sem você não sei viver Agora me abandona E me diz que não me ama Sem você não sei viver Sem o calor da nossa cama Você quer matar papai zanhã Você quer matar papai zanhã Você quer me destruir Me ferindo Eu quero é ficar contigo Não quero amar-te como amiga A antena se mete A antena se mete A antena se mete É show Alô coração É nascimento É nascimento Sou feliz com você Não me deixe Por favor Sei que errei Te traindo Me perdoa Meu amor Terminou Não dá mais Chega de sofrer Não sou feliz Mas queria dizer Que me fez sofrer Você me machucou Não sou feliz Mas não posso ficar Sofrendo porque O sonho acabou Sou feliz Com você Não me deixe Por favor Sei que errei Te traindo Me perdoa Meu amor Terminou Não dá mais Chega de sofrer Não sou feliz Mas queria dizer Que me fez sofrer Você me machucou O que eu posso dizer Se você voltar Vou te fazer feliz Te dar o meu amor Essa é pra falar de amor André Nascimento Não tenho culpa Desse amor Acontecer Foi você Que quis assim Sem você Eu vou ficar Na solidão E magoar Meu coração Tudo começou Tudo começou A primeira vez Que eu te vi Seu jeitinho De falar Seu jeitinho De me olhar Seu jeitinho De sorrir O tempo Foi passando Não consegui Te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa Que eu fizesse Só pensava Em você Para cantar Senhor Não tenho culpa Desse amor acontecer Foi você Que quis assim Sem você Sem você Eu vou ficar Na solidão E magoar Meu coração Olha Olha Meu amor Eu não consigo Eu não consigo Aguentar A maior desilusão É querer ter E não conseguir E nem sequer voltar Não sei Não sei Sem você Eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Mais um ao vivo Ela fecha a cara Ela fica brava Quando vê malandro Não é intencionado Com o lado do seu lado Não vai pra festa Não bebe álcool Não é no Instagram Que ela vai te passar o contato Ela é do tipo que Respeita o término recente Ela tem cabeça Ela é consciente Não sai beijando Qualquer boca que vê pela frente Até foi no futuro Respeitou o passado Mas veio o presente Essa é a ex Dos meus sonhos Diferente de você Que na minha vida É um pesadelo Essa é a ex Que eu queria Se eu soubesse querer Esse inferno Eu me enamoraria Essa é a ex Dos meus sonhos Diferente de você Que na minha vida É um pesadelo Essa é a ex Que eu queria Se eu soubesse querer Do inferno Eu me enamoraria Ela fecha a cara Ela fica brava Quando rima lando Não é intencionado Colar do teu lado Não vai pra festa Não bebe álcool Não é no Instagram Que ela vai te passar o contato Ela é do tipo que Respeita o término recente Ela tem cabeça Ela é consciente Não sai beijando Qualquer boca Que vem pela frente Ela tá vendo o futuro Respeita o passado Morre o presente Essa é a ex Dos meus sonhos Diferente de você Que na minha vida É um pesadelo Essa é a ex Que eu queria Se eu soubesse querer Esse inferno Eu me enamoraria Essa é a ex Dos meus sonhos Diferente de você Que na minha vida É um pesadelo Essa é a ex Que eu queria Se eu soubesse querer Esse inferno Eu me enamoraria Outra vez A sua boca fala E o coração desmente E aí Como é que você se sente? Só me conta Como foi sem mim Na primeira farra Quem deixou de beber E dirigiu por você Até sua casa Só me conta Que vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado Do fone de ouvido Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo É de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo De mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Ai, ai Ai, ai Outra vez A sua boca fala E o coração desmente E aí Como é que você se sente? Só me conta Como foi sem mim Na primeira farra Quem deixou de beber E dirigiu por você Até sua casa Só me conta Quem vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado Do fone de ouvido Esse coração aí Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo É de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo É de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Ai, ai Ai, ai Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Outra vez André Nascimento Chama Meu amor Me leva pra casa Vai Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Oh, oh, oh Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Oh, oh, oh Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Oh, oh, oh Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Oh, oh, oh Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa André Nascimento Foda Andrezinho É o Instagram Tamo junto É o Andrezinho Falando de amor E quem pensou Que eu só te queria Por uma noite apenas E nada mais Se enganou Pois o amor De nós dois Provou Valeu apenas E digo mais Se você Tá na incerteza Eu não tenho Nenhuma dúvida Mais Segura Na minha mão Esqueça O seu passado E o meu ficou Pra trás Nunca mais Eu vou sofrer E nem tu Vais Oh, nunca mais Eu vou te Fazer muito Feliz Como você Me faz Oh, nunca mais André Nascimento Falando de amor Se você Tá na incerteza Eu não tenho Nenhuma dúvida Mais Segura Segura Na minha mão Esqueça O seu passado E o meu ficou Pra trás Nunca mais Eu vou sofrer E nem tu Vais Oh, nunca mais Eu vou te Fazer muito Feliz Como você Me faz Como você Oh, nunca mais Nunca mais Eu vou sofrer E nem tu Vais Eu vou te Fazer muito Feliz Como você Me faz Oh, nunca mais André Nascimento Pra falar de amor Pra se apaixonar Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem Tu minha mulher De tudo Tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Brinde o nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que Deus Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto Minha vida Sem você Não faz sentido Ficar pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem Tu minha mulher De tudo Tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Brinde o nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que Deus É Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que era amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto Minha vida Sem você Não faz sentido Ficar pra sempre Aqui comigo Eu te amo Eu te amo Tanto Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que era amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto Minha vida Sem você Não faz sentido Ficar pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Meu amigo Léo E Jaqueline Essa é sua Parceiro ré Tamo junto Maldito com saudade Já me arrependi Tentei apagar o ódio Apaguei só pra mim Tava no grau Até sarei na hora E ela tá gravando E desgravando E já faz tempo Chegou Um áudio Nem quando andei Dia vinha pela primeira vez Tremia sim Meu Deus Só que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão Levou O que era Meu Fiquei nervoso Assim Por um ódio Que dizem Então volta pra mim Nem quando andei Dia vinha pela primeira vez Tremia sim Meu Deus Só que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão Levou O que era Meu Fiquei nervoso Assim Por um ódio Que dizem Então volta Pra mim Mandei Já tá gravando Já tá gravando E desgravando E já faz tempo Chegou Um áudio Nem quando andei Dia vinha pela primeira vez Tremia sim Tremia sim Tremia sim Meu Deus Só que sensação ruim Perdeu Perdeu E o ladrão Levou O que era Meu Fiquei nervoso Assim Por um ódio Que dizem Então volta Pra mim Pra se apaixonar No teu nascimento Não é fácil Não é fácil ficar sem você Minha menina Acorda toda noite e vê Você não está De manhã quando o sol aparece Através da cortina É difícil poder o desejo De te encontrar E nos tantos vazios da casa Procuro os teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saio de mim sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transdação Caso e nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo te esquecer E uma saudade E uma saudade Bate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transa Foi uma transa Foi uma transa Só um caos e nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo te esquecer Amor? 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 Legenda por Sônia Ruberti